Drogas, munições, mais de 3 mil reais em dinheiro, celulares apreendidos e de acordo com o delegado, um homem foi preso em flagrante por vários motivos, entre eles roubo e tráfico de drogas. Ele usava tornozeleira eletrônica. A polícia civil daqui de Palmas, juntamente com a polícia militar, após termos a informação de que o indivíduo havia sido vítima de roubo de um telefone celular e teria sido agredido, nós comparecemos na residência do suspeito e logramos êxito em localizar o aparelho celular subtraído. Como já tínhamos informação de que no local era um possível ponto de tráfico, inclusive a polícia civil aqui de Palmas já estava monitorando esse local, logramos êxito também, localizar uma grande quantia em dinheiro, mais de 3 mil reais em cédulas e moedas, muitas notas de 2 reais, típico da traficância. Encontramos papel alumínio para enrolar as drogas, 57 pedras de crack, pesando aproximadamente 12 gramas, todas embaladas no papel alumínio, pronto para o comércio. Encontramos duas pedras maiores de crack, as quais pesaram aproximadamente 10 gramas. Encontramos uma bucha de cocaína também, pesando 1 grama, também embalada. Encontramos duas munições de calibre .38 intactas e bem como encontramos uma balaclava camuflada, a qual a gente aprendeu, tendo em vista que pode ter sido utilizada em algum outro crime. A polícia civil solicita que outras vítimas façam contato. Caso reconheça, essa balaclava, essa toca ninja, que compareça na delegacia para informar a respeito de algum possível crime. Então o indivíduo acabou sendo preso por tráfico, por corrupção de menores, em razão da companheira dele ser menor e estar praticando a traficância com ele. Foi preso também pela posse irregular de munição de uso permitido, bem como por desobediência, em razão de não ter acatado as ordens dos policiais lá, tendo que ser algemado e ter que ser usado o uso moderado da força.